Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info A Usina Info tem esta novidade aqui para você, olha que interessante Você já precisou de algum conversor AC para descer em algum projeto e não queria utilizar uma fonte linear? Pois agora a Usina Info oferece o circuito das fontes chaveadas para você Então eu achei muito interessante esta novidade aqui Com este circuito bem pequeno você pode fazer a conversão AC para descer Precisa ligar alguma coisa na tomada em um projeto específico você já tem a fonte pronta Só a plaquinha, não é a fonte encapsulada Então com isso você economiza e pode embutir esta plaquinha pequena no seu projeto final Que facilita muito esta etapa de conversão AC para descer Vai te poupar tempo, vai te poupar inconvenientes buscando componentes, buscando um projeto de uma fonte que funcione Vamos ver a eficiência desta fonte aqui, eu vou testar com vocês Este conversor específico é para 5V até 700mA 700mA por incrível que pareça já resolve muita coisa na eletrônica Você consegue acionar muitos circuitos, a maioria dos circuitos micro controlados que precisam medir Ou alguns circuitos com mostradores, com display LCD, com display de 7 segmentos, com display OLED Tudo você pode suprir com este circuito, fornece até 700mA Usina Info.com.br, cadastre-se e adicione itens do carrinho, tem muita coisa para você conferir Vamos fazer os testes na bancada, venha comigo Está aqui o nosso setup de testes, galera como é um teste muito rápido Eu estou ligando aqui nas garrinhas jacaré mesmo Mas que fique claro que você precisa deixar tudo bem certinho, bem protegido E eu lembro você também que esta plaquinha, esta fonte, serve para aplicações não críticas Combinado? Então é uma solução excelente para aplicações não críticas Em que você tem aí um consumo acima de uns 500mA e no máximo uns 700mA A carga de bancada está aqui Então veja que sem carga eu tenho uma tensão de 8.3V aproximadamente na saída E o osciloscópio está com o canal ligado em AC para verificarmos eventuais ondulações do sistema Eu já vou direto aplicar uma carga de 700mA na saída da fonte Nós temos o prometido 4.96V Tem uma pequena queda, mas pode ser referente aos cabos aqui da carga de bancada E o sinal obtido na saída tem alguns milivolts aí Este ruído de chaveamento Por isso mesmo que eu mencionei para você Seria para aplicações não críticas esta fonte Mas sem dúvida alguma é uma solução muito boa Para você que está procurando aí alimentar algum sistema E precisa embutir um local que tenha pouco espaço Utilizando uma fonte chaveada como esta Lembrando que ela admite entradas entre 85 e 260V Ou seja, já é bivolt Aí você pode ligar na rede de 127V ou 220V sem problema algum E tem proteção também contra sobrecarga e sobretensão São características bem legais para você aplicar em diversos projetos Está aí fornecendo 5.12V Depois que estabilizou, subiu um pouquinho a tensão E este aqui é o ruído presente Tem alguns milivolts aí De ruído de chaveamento na saída da fonte Mas nada que vá prejudicar o funcionamento dos seus projetos aí Que não demandem muita estabilidade Ou que não são considerados muito críticos Mais uma dica usina info para você Espero que tenha gostado e dê uma conferida nos demais produtos da usina O link está na descrição Esse foi mais um vídeo em parceria com a usina info Like no vídeo e inscrição no canal Comente com todo mundo Compartilhe com todo mundo E comente a dica da usina info Aqui na descrição Confira os cursos e séries do canal E também na descrição Mostrar mais Você encontra os cursos Hotmart Que você tem que comprar Para concorrer ao sorteio de um osciloscópio Rodin Schwartz Está rolando a promoção? Sim, então aproveite Primeira promoção do ano Aqui no canal WR Kits Valeu sua audiência Aquele abraço E até a próxima E até a próxima